E olha, você sabia que mais de 70% dos alimentos consumidos por humanos dependem ainda da polinização realizada por abelhas para ser produzidos? Pois é, elas desempenham um papel fundamental na agricultura como insetos polinizadores. E num dos maiores parques urbanos da América Latina, aqui no centro de Brasília e no Distrito Federal, um projeto foi criado para proteger as abelhas nativas do Cerrado. Você vai saber mais sobre a importância desses pequenos animais para a biodiversidade do planeta na reportagem de Alex Fernandes e Bruna Mourinho. Elas são pequenas e extremamente organizadas. Muitas vezes, elas são associadas à produção de mel a partir do néctar das flores. Mas a importância desses insetos vai muito além disso. As abelhas são insetos polinizadores capazes de aumentar a produtividade agrícola. Você sabia que a produção de mais de 70% dos alimentos consumidos por humanos depende da polinização das abelhas? Em alguns cultivos, a visita delas às flores é essencial para garantir a geração do fruto, além da produtividade, qualidade e segurança alimentar. É o caso da maçã, do maracujá e do açaí. O benefício na produtividade e na rentabilidade de cultivos agrícolas no Brasil foi tema de webinar realizada pela Associação Brasileira de Estudos das Abelhas. Para a especialista Ana Sade, a integração delas ao sistema produtivo tem uma representatividade significativa para a agricultura sustentável no Brasil. O serviço de polinização, chamado serviço de polinização que as abelhas oferecem, é um bioinsumo muito importante para a agricultura que permite ao agricultor produzir mais sem expandir a área agrícola, da mesma forma como beneficia ao apicultor. O engenheiro agrônomo Breno Freitas também destacou a importância da contribuição dos polinizadores para a produção de alimentos. A polinização é algo realmente muito importante, não só pelo valor econômico, mas também pela conservação, pela perpetuação das nossas plantas silvestres, das nossas matas e, obviamente, pela nossa produção agrícola, a nossa segurança alimentar, já que a gente come o que a gente planta, literalmente. O Brasil principalmente, né? Já que ele exporta até, inclusive, para outros países. Desde que a importância das abelhas para o ecossistema ganhou destaque no cenário produtivo nacional, inúmeras iniciativas vêm surgindo no Brasil. Você provavelmente nunca tenha ouvido falar, mas no Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, um dos maiores parques urbanos da América Latina, tem um meliponário. O nome parece estranho, mas nada mais é do que um espaço para cultivo de abelhas meliponas. Um corredor ecológico com mais de 2 mil mudas também foi instalado para que os insetos possam se desenvolver em seu ambiente natural. Mais de 30 espécies nativas diferentes do DF com um único objetivo, proteger esses insetos. Vimos a necessidade, em primeiro lugar, de ter plantas imudas nativas do Distrito Federal para que as nossas abelhas pudessem chaminhar. Então, no momento que nós temos árvores nativas específicas do Distrito Federal, nós estamos tendo oportunidade que as nossas abelhas possam se chaminhar diretamente dentro dessas árvores. Considerado o maior corredor de abelhas do mundo, o espaço tem cerca de 10 quilômetros de extensão. A expectativa do Instituto Abelha Nativa é de que 600 mil mudas de árvores sejam inseridas, além de 3 mil colmeias nos próximos cinco anos. Essas árvores são extremamente necessárias para que as nossas abelhas possam sobreviver. Elas são responsáveis da polinização, não só de agricultura, da parte frutas, legumes, verduras, também dessas árvores nativas brasileiras, de Brasília principalmente, porque elas ficam lindas aí nessas épocas, IP e outras árvores nossas aqui. Hoje, o Instituto conta com o apoio de 80 voluntários e 16 estagiários. Há, ainda, um laboratório específico para a reprodução das abelhas rainhas fisiogástricas, aquelas que já foram fecundadas. Elas são inseridas nesses recipientes, mais conhecidos como discos, com abelhas de outras colmeias. A temperatura e a umidade precisam estar adequados. E todo esse processo de reprodução leva, em média, 21 dias. Olhando de perto, mais parece um vulcão em erupção. Mas, na verdade, a possível cratera são os potes de mel, quando são retirados das colmeias. Hoje, existem no Brasil cerca de 380 espécies de abelhas nativas registradas sem ferrão. Aqui no Instituto, abelhas nativas, são seis espécies diferentes. E quando daria para imaginar estar tão perto delas, sem nenhum tipo de proteção, sem sofrer qualquer ataque? A justificativa é porque elas são consideradas dóceis e sociais. A meliponicultura é a atividade de criação racional de abelhas sem ferrão. Saboroso e nutritivo, o mel delas é reconhecido por seus benefícios para a alimentação. Mel, cera, ceramista, própolis. O que é produzido por aqui abastece a gastronomia de Brasília. Eu, por exemplo, fiz questão de experimentar essa delícia direto de uma das colmeias. A produção brasileira de mel movimentou quase 494 milhões de reais no ano e alcançou cerca de 46 mil toneladas em 2019, um avanço de 8,5% se comparado com o ano anterior. Todas as grandes regiões do país apresentaram aumento da quantidade produzida e o Paraná se destacou com o maior volume, sendo responsável por 15,7%, seguido por Rio Grande do Sul, 13,6%, Piauí, 10,9%, São Paulo, 9,8% e Minas Gerais, 9,2%. O Instituto também conta com um viveiro para as plantas nativas do Cerrado. E olha só quem resolveu aparecer enquanto a gente fazia a reportagem. um gavião, ave típica da região do DF. Muito bem, né? E ele...